O Jornal da Rede Alespe conversa agora com Marcela Garces, médica, nutróloga e professora da Associação Brasileira de Nutrologia. Ela nos fala sobre o consumo de álcool na quarentena da pandemia do coronavírus. Bom dia, boa tarde, doutora Marcela, seja bem-vinda à Rede Alespe. Boa tarde, um prazer estar aqui, boa tarde a todos. E realmente esse assunto relativo ao aumento de consumo de bebida alcoólica agora nesse período de quarentena é realmente muito importante, algo que tem realmente preocupado a classe médica e científica porque realmente houve um aumento de consumo mundial na quantidade de bebida alcoólica pela população que está em distanciamento social. Doutora, o álcool pode interferir na imunidade das pessoas? O álcool, o consumo abusivo de álcool, o consumo em excesso, numa quantidade excessiva impacta principalmente, o principal impacto é na função hepática, na função do fígado. O que acontece é que o fígado é o nosso órgão que metaboliza tudo o que entra no nosso corpo e enfim, com esse impacto no fígado nós temos uma piora de respostas metabólicas e inclusive imunológicas. Então o abuso do consumo de álcool deve ser evitado, deve ser algo que é cuidado com relação a inclusive políticas públicas, há uma orientação de duas semanas atrás da OMS para que se controle o consumo de álcool porque nós temos informações inclusive aqui no Brasil de que há um aumento no consumo na venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais como supermercados entre 50% a 100% mais de vendas de bebida alcoólica para as pessoas consumirem nas suas casas e isso tem outros impactos, além da saúde, impactos sociais como o aumento da violência doméstica, enfim, é algo que deve ser cuidado e a população deve estar orientada para pelo menos ficar atenta a essa questão. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse controle, né? A senhora citou que o controle do consumo, da compra das bebidas alcoólicas deveria acontecer. De que forma isso poderia ser viável? Eu acho que deveria, na verdade, o controle que eu digo à população deveria ser informada. Primeiro, que há uma quantidade máxima de álcool que não impacta tanto a saúde para que seja consumida, que é mais ou menos em torno de uma taça de vinho de aproximadamente 150 ml, uma lata de cerveja e uma dose de bebida destilada. Então, essas são doses, a princípio, seguras para a população adulta, apesar de que existem faixas da população e alguns grupos populacionais em que para essas pessoas não existe quantidade segura de álcool, sejam as pessoas que tenham tendência à adição ou que já têm doenças metabólicas, particularmente aquelas que impactam função hepática. E são eles as pessoas que têm deslipidemia, obesidade, então deveriam ainda consumir uma quantidade menor do que isso. Doutora, vamos tratar aqui das questões das fake news. Muita gente fala aí na internet, nas redes sociais, que o álcool pode matar o coronavírus. Por favor, doutora, esclareça essa questão para a gente. O álcool, se ele tem algum impacto na morte do coronavírus, quer dizer, impacto, algum tipo de combate ao novo coronavírus, é que o álcool, ele mata o vírus se for na forma tópica. Então, se a pessoa tiver algum contato com alguma superfície contaminada e não tiver a possibilidade de lavar as mãos, ela pode utilizar, que a melhor opção é água e sabão, mas se ela não tem essa opção no momento, usar álcool gel ou usar álcool 70% realmente mata o vírus. Com relação ao consumo de bebida alcoólica, não há nenhuma comprovação científica de que é qualquer bebida alcoólica, mesmo seja ela até com alegações de propriedades à saúde, como é o caso do vinho tinto e seco, que é benéfico em algumas situações, para esta situação do coronavírus, o consumo de bebida alcoólica não só não tem nenhum impacto, nem na prevenção, muito menos na cura, como o seu consumo abusivo, que é o que infelizmente nós estamos observando, impacta negativamente a saúde do organismo em geral, inclusive as respostas imunológicas. Então, não há nada, nem um trabalho científico que diga que o consumo de bebida alcoólica por via oral vá fazer alguma diferença com relação tanto ao contágio como ao tratamento, a melhora do quadro da doença causada pelo novo coronavírus. Doutora Marcela, tem algum tipo de bebida que é mais prejudicial para o organismo que outra? Assim, normalmente as bebidas alcoólicas destiladas, por terem um percentual de álcool maior, elas, se consumidas em excesso, impactam mais rapidamente em termos de funções, principalmente ao metabolismo hepático, muito mais rapidamente do que as bebidas fermentadas, que é o caso do vinho e da cerveja. Então, essas, as destiladas, que são elas, whisky, vodka, tequila, gin, enfim, nós temos uma infinissa quente, e temos várias, várias bebidas que são destiladas, e essas devem ser tomadas, consumidas ainda com mais cuidado. Mas, o interessante é que as pessoas se atentem com relação à quantidade, porque o que realmente nos preocupa é que as pessoas mudaram de hábitos e passaram por estar mais tempo em casa, e principalmente mais ansiosas, mais impactadas pela situação que atravessamos no momento, as pessoas estão, até porque daí no dia seguinte talvez não tenham que acordar tão cedo, ou não tenham compromissos laborais, compromissos de trabalho, passaram a beber com mais frequência e maior quantidade. Então, o que realmente as pessoas têm que se atentar é procurar rever os seus hábitos. E uma grande dica para que as pessoas bebam uma quantidade menor de álcool é que intercalem a bebida alcoólica com água. Então, mais ou menos, para cada dose de bebida alcoólica, o ideal é que a pessoa tome em torno de quatro vezes o volume em água. Essa é uma boa dica, porque eu digo assim, a gente não está aqui para proibir as pessoas simplesmente de consumir bebida alcoólica, mas que consumam com responsabilidade e sabendo que é algo que pode ser muito prejudicial se for consumido em excesso. Doutora, a senhora falou anteriormente que foi observado um aumento do número de pessoas fazendo uso frequente de bebida alcoólica. E também a gente está num período em que muita gente está ansioso, está nervoso com a situação inédita para todos. Isso pode acarretar uma dependência em um período curto? Sim, isso é uma das grandes preocupações, justamente porque as pessoas estão impactadas emocionalmente. É difícil que nós encontremos alguém nesse mundo que tenha alguma consciência do que está acontecendo, que realmente é uma situação extremamente séria, que as pessoas não estejam impactadas emocionalmente. Então, nós temos pessoas que estão mais ansiosas, às vezes angustiadas, existem outros comprometimentos. E se a pessoa tiver alguma tendência genética ou de ordem mesmo psiquiátrica a ter adição, quer dizer, ter possibilidade de etilismo, de alcoolismo, é uma situação muito propícia para que a pessoa passe a ter um consumo abusivo, excessivo e de adição ao álcool. Então, é mais... Se a pessoa tem um histórico familiar de alcoolismo, se tem alguma propensão à compulsão, sejam elas quais forem, por cigarro, por comida, enfim, por outro tipo de compulsão, é interessante que ela fique atenta e procure controlar a quantidade que esteja consumindo de álcool, que a pessoa se observe e veja se está consumindo uma quantidade maior que volte a consumir aquilo que tinha por hábito antes do período de quarentena, antes do período da pandemia. Doutora Marcela Garces, médica, nutróloga, mestre, professora da Associação Brasileira de Nutrologia, muito obrigada pela sua participação, obrigada por trazer esse alerta nesta tarde para que... Estamos trabalhando todos no combate ao coronavírus, mas não queremos outras, outros problemas associados. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, obrigada pelo convite, feliz em poder contribuir nesse momento. Obrigada, doutora, boa tarde.